Por tudo que a gente Não teve Por tudo que a gente Não viveu Meu coração Ainda chora Queremos ir embora Ao encontro do seu Por tudo que ficou Na saudade Por tudo que a gente Não fez Por fazer Meu coração Perido Não se dá por vencido Ainda amo a você Chama por seu nome Segredo Ora pedindo por paz Proteção Chora pedindo coragem Sem medo Que Deus guarde o seu coração Por tudo que pode o amor Verdadeiro Por tudo que a vida Nos possa conceder Te amo por tudo E o tempo inteiro Meu coração Ainda espera Com você Por tudo que a gente A gente não teve A gente não teve Por tudo que a gente A gente não fez A gente não teve Por fazer Meu coração ferido Não se dá por vencido Não se dá por vencido Ainda ama você Chama por seu nome Chama por seu nome Por tudo que pode o amor Por tudo que pode o amor Verdadeiro Por tudo que a vida Nos possa conceder Por tudo que a vida Te amo por tudo E o tempo inteiro Meu coração Só espera Renascer em você